Vamos seguindo aqui de 350Z Esse aqui é o queridinho da galera de Drift Carro bem legal Esse aqui tem até uma surpresinha lá dentro Ó Ó Eu vou te vendo e as coisas vão acontecendo. Mas eu assim, depois que eu decidi tomar essa, fazer esse movimento, deixar o bloco por tantos anos, uma coisa pensada, uma coisa, uma coisa. Eu tenho meus amigos todos lá que eu adoro. Eu tenho um único emprego durante 27 anos.